Não tá nada fácil, é direto o assalto contra postos de combustíveis ali da cidade, viu? Tem mais um filmado, vamos ver aí as imagens. Então, digamos, mais ou menos, não são lá essas coisas, as imagens, mas podem ajudar a polícia a identificar os ladrões. O bandido entrou sozinho na loja de conveniência. Ele está com um capacete em uma das mãos e um boné laranja na cabeça. Ele encosta ao lado do cliente, saca a arma e empurra o homem para o lado. Depois, ele vai para onde está o caixa e de lá retira todo o dinheiro. Doutor Jorge Barbosa, aparentemente, este homem ali dentro do posto, ele agiu sozinho. Aparentemente, sim. Ele veja só a ousadia desses elementos. Entra com a tranquilidade e o mais curioso é que o pessoal que está ali também age com tranquilidade, né? E parece que tudo normal. Um assalto, o cara vai no caixa, pega o dinheiro, vai embora e é isso que estão fazendo ultimamente. Mas com essas imagens agora, vamos identificar esse elemento e ele vai ser responsabilizado. São imagens com bastante qualidade, apesar desse indivíduo estar ali com o boné na cabeça, dificulta a visualização do rosto dele. Mas, com certeza, quem conhece esse cidadão pode denunciar a polícia. Sim, alguém deve conhecer, porque as imagens são nítidas. Dá para reconhecer. Então, por favor, telefone aqui para nós, 197, passe as informações a respeito da moradia, o nome, o apelido. E, como sempre, a identidade dessa pessoa não é preservada. E para a gente tentar identificar e indiciar esse rapaz em inquérito policial e tentar saber se ele praticou outros roubos aí na cidade. Então, tá aí. Se você conhece as imagens, Paraíba, apesar da... Estão boas. O problema é que ele está de boné. Aí escurece um pouco o rosto do rapaz. Mas as imagens não são de todo... Ruins, não. Se você conhece, diz que denúncia 197. Este...